Meu Amor Meu Amor Chega de carro das montanhas da Suíça Vou acender-lhe um cigarro neste fogo que me atiça Meu Amor é todo o mundo porque amor maior não há Vou no Xemburgo ao profundo mar de neve o Canadá Meu Amor é este povo de esforçados imigrantes Vasco da gama de novo a rasgar mundos distantes Gente honesta, gente pura e espalhada em todo o lago Que do medo fez ternura, da ternura fez um favor Meu Amor é mar e céu na palma da minha mão Não partiu, sempre viveu dentro do meu coração Meu Amor é este povo simples, franco e natural Tão velho mas sempre novo, meu amor é Portugal Meu Amor é este povo simples, franco e natural Tão velho mas sempre novo, meu amor é Portugal Tão velho mas sempre novo, meu amor é Portugal À congratulations for death no panhe